Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? É mais um vídeo no canal, galera. Hoje trazendo aí a Copa do Desafio Online da semana. Vamos jogar aí o desafio por pontos, galera. Desafio por pontos aí. Nada mais é aí. Três partidas. Tem que fazer quatro pontos em três partidas para ganhar o incrível prêmio aí de 10 mil GP, galera. 10 mil GP aí. Pra quem ficou mal acostumado semana passada que tava ganhando 10 mil GP em um jogo, agora 10 mil GP. Você tem que fazer quatro pontos aqui pra ganhar 10 mil. Ah, beleza. Vamos fazer aí. Vamos jogar a Copa do Desafio Online aí. Quem sabe aí no final aí, se a gente ganhar esses 10 mil GP, a gente usa pra girar a roleta aí. Ver se vem algum jogador bom pra gente. É isso aí, galera. Desde já pedi pra deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal, se não é inscrito. E tamo junto. Olha, parece ser o primeiro adversário aí. O Tamara E.C. Santos. Alguma coisa assim, ó. Vindo uma campanha boa aí. Cinco jogos em... Quatro vitórias em cinco jogos. É de Campinas, aqui do lado de Jundiaí. Vamos ver aqui com que time. Ele vem com o Ajax. Estamos estreando o uniforme novo, galera. Estamos estreando o uniforme novo aí do canal. Vamos ver. Vou pôr ele de preto. Vou jogar de branco. Tá aí. Vou jogar com o nosso uniforme dois aí. Vamos ver. Time level 2055. 34% de vitórias no MyClub. É, teoricamente, meu time é mais forte, né? Se o... O handicap deixar a gente jogar, vai ser legal. Vamos aqui. Bale, Cristiano Ronaldo, Messi. Eu vou jogar com o Messi aqui na ponta direita, será? E o Bale no seno do tempo. Se for necessário. Negolan, Turan, Mascherano. Não, vou fazer assim, meu. Messi aqui de meia atacante. Bale aqui de ponta. Cavani. Ou Diego Costa ou Balmeyang no ataque? Vou de... Diego Costa, mano. Diego Costa. É... Vamos ver aqui as avançadas. Jogo aqui com o pivôzinho de contra-ataque. O... Messi. Até porque o Messi cansa rápido. E quem vai subir pro escanteio aqui é o Quilini, o Ronaldo e o Sérgio Ramos. E vamos pro jogo aí, galera. Primeiro jogo aí da Copa do Desafio. Precisamos ganhar um e empatar um no mínimo aí em três partidas pra conseguir o empresário especial, galera. Empresário especial não. 10 mil GP. Não tem empresário especial nessa Copa aí. 10 mil GPs, hein? É... Vamos ver, né? Semaninha bem ruim. O MyClub aí. Aí, pés disso, o BR contra o Ajax. Pés disso, a Arena. Vamos lá. Já tá com sinal de lag lá em cima. Não é bom sinal, hein? Vamos lá. Masqueirando. Isso, masqueirando. Boa. Já dá a bola ali pro adversário. Boa. Laguinha roubou. Isso, na rua. Tem o Mané ali. Estádio Mané. Vai dar o bico pra frente. Vai achar o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Costa. Costa, Messi. Messi, Costa. Ah, Costa. Quase que ele consegue sair na frente ali. E comem ambos que a ideia foi ótima. Mas não chegou a lugar nenhum. A intenção foi ótima. Mas na prática. Ronaldo. Está certo. Está certo pelo chão. Dificulta a defesa. Contra-ataque precioso. Vou na frente lá. Vamos asqueirando. Vamos. Isso. Boa. Vamos asqueirando. Passa. Passou o Messi. Será que essa bola vai chegar? Ah! Caramba, mano. Eu ia fazer uma jogada ali. O Cristiano ia sair na cara do gol, velho. Messi. Bale. Zaga dele bem consistente ali. Difícil de entrar. Caramba. Está difícil até trocar passe, né? Boa aquele. Isso. Isso. Caramba, mano. Por que essa bola não foi no Messi? Eu mirei nele, ô Costa. Aff. O Messi ia sair na cara do gol. Ele preferiu tocar para o outro. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. A intenção foi boa. Não caprichou no passe. É gol. Isso. A tentativa era boa, né? O passe é ferrado pelo meio. Boa bola. Ah, Messi. Como passa sozinho nessa bola, velho? Que lindo passe. É gol, né, amigo? Aí você entregou a bola para o Messi. O Messi não costuma perder, né? O Messi saiu até eu, hein, que não jogo nada. Fazia esse gol. Aí, Lionel Messi é o nome dele, amigo. Os camisa 10, é nosso time. Os números do meu time. Está tudo errado. Primeira ação do time, tudo errado. Esqueci de trocar. Boa bola, B. Boa bola, B. Entra aqui, B. Caramba. Me travou bonito ali, velho. Ô, Bonucci. Sobe, meu amigo. Sobe, querine. Boa. Marês. Boa, Ramos. Vai passar. Passa você também. Boa pro Messi. Isso. Isso. Boa bola pro Cristiano Ronaldo. Ô, Puxa. Ô, Puxa. Alaba. Isso. Alaba. Meteu a bola pro cara correr. Está lá na área. Nossa, cruzamento horroroso. Que beleza. Que jogada mal feita. Cruzou de qualquer jeito. Errou feita. Boa bola, vai lá até. Se calabria pegar essa bola, não pegou lá. Que bolaça. Bem, Bonucci. Só vai você, filho. Não. Boa, masqueira. Boa. Ganhou por cima de cabeça. Caramba, mano. Rapaz, que perigo que eu corri agora, meu amigo. Vamos lá, vamos lá. Apertou o start. Apertou o start, não mexeu em nada. Subiu o Cristiano. Agora é com o Ganso. Na Engolã, chega com tudo e recupera a bola. Vem lá, mano. Isso, garoto. Isso. Boa bola pro Cristiano Ronaldo. Boa bola pro Cristiano Ronaldo. Fecha pra dentro ali, filho. Caramba, mas nunca vai no cara que eu quero o passe, mano. Pô, era pra vir pro cara que tava vindo de trás, velho. Ó. 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 Caramba, velho. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. É que ele não vai pra cima dele. Isso, garoto. Pegou. Como um amigo de casa sabe, futebol é jogo coletivo. Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu. Tô errando muito mais passe do que o usual, galera. Nossa. Muito passe errado mesmo. Isso aí não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein. Ó. Ó. A bola nunca vai no cara que eu quero, mano. Vem. 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 Costa começou a passar. Parou. O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente. Só acompanhar, Bonucci. Só acompanhar. Isso. Aqui no bem. Passa, Nelson. Isso, meu garoto. anda lá pra frente. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá pra bater. Isso aí é louco, mano. Não dá nada certo, tio. Que isso? Olha aí. Um a zero. Fim do primeiro tempo. Damos um chute ao gol aí. Apesar de ter ficado com o maior tempo da posse de bola aí. Mas nada ganho, né? Nada ganho. Espero que o meu time joga melhor no segundo tempo, porque eu não achei que a gente jogou bem. A gente até... Teve as ações aí, mas na hora de chutar pro gol, na hora de dar o último passe ali. O time errando muito, cara. Pera aí. Boa noite. Costa. Caramba, né, Golã? Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Tem que mandar a bola lá na frente, não. Olha aí, os caras se escondem atrás da bola, velho. Vamos fazer um gol pra ficar tranquilo, cara. Subiu o masquerão, isso. Nossa, gol pra fora. Diz do céu, parece que tem um saco de cimento nas costas do meu jogador, cara. Cristiano Ronaldo tem que ganhar, assim. Isso. Isso. Aqui. Isso. Sobe bem. Isso, Beio. Boa. Caramba, mano. O Diego Costa cabeceou o vento ali, ainda bem que o Beio tava lá. Isso. Isso. Ah, Cristiano. É sua, Ramos. Caramba, Ramos. Meu time tudo cabeceando vento hoje, mano. Tá complicado, hein. Ó o lag, ó o lag. Ó o lag. Tem que abrir a jogada na esquerda. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Dou uma bola, Bale. Agora é com Bale. Messi. Não vai pro cara que eu quero a bola, mano. Não tô entendendo mais nada. Fez o passe por entre os zagueiros. Tenta agora por cobertura. Que beleza. Meu Deus do céu. Gosta. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Olha, os caras começam a passar e para, velho. Gostei a mais atacante do zagueiro. Como é que perde o zagueiro? Pedido. São muitas emoções nesse MyClan, viu? Meu Deus. Rapaz, essa bola quase que sobra pro costa ali. Boa, goleirão. Não, goleirão. Ah, que que é isso? Não, tô dando sorte, porque jogar mesmo não tô jogando nada. Bateu pra frente. Messi. Ele agora mostrou muita qualidade na defesa. Foi bem no lance, fez o corte. Tá certo, tá certo. Pelo chão dificulta a defesa. Mascherano. Mandou a bola pra frente. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Olha, o jogo ficou pesado, cara. Do nada, o jogo ficou pesado, cara. Deus do céu. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Meteu o bico lá pra frente. Costa. Na England. Sensacional passe. Vem coisa boa por aí. Que bolaça. Tentativa de passe, mas houve o corte por ali. Tava bem colocado. Luiz. Boa. Vamos, Sérgio Ramos. Matar logo esse jogo, velho. Vai passar voando ali pela direita. Ramos. Jogou. Ah, difícil demais jogar, mano. O negócio de ficar... Jogador pesado, cara. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Um cruzamento que foi uma assistência para o gol. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza do cara... Meu Deus, olha esse lag, cara. Agora no placar, três a zero. Costa, fez o passe por entre os zagueiros. É. Olha que lançamento ele fez. Alaba. Na England. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Messi. Eles já marcaram três vezes e tem espaço pra mais. Três a zero. Boa vitória até agora. Apesar de não ter jogado tão bem. Espetáculo de lançamento, hein? Cortou com a pontinha da chuteira. Estava bem ali, tomou a bola. Hum, boa o Masquerano. Um passe rasteirinho, beleza. Isso. Na England. Acabou com a festa do ataque. Ronaldo mandou ali, pela esquerda. Um lançamento cumprido do lado do campo. Que defesa maravilhosa. Que defesa maravilhosa. Que defesa maravilhosa. Que defesa maravilhosa. Que defesa maravilhosa para pegar. Ele bateu muito fraco. Acabou o jogo. Fim de jogo. Três a zero, galera. Primeiro jogo aí. Vitória. É... Pô, jogo difícil, galera. Porque... Tirem tava estranho em campo. Errando muito passe. Jogo pesado. Aí, eu damos cinco chutes a alguns. Cinco no alvo. Três a zero aí. Melhor em campo Bale. Beleza. Vamos pro segundo jogo aí. Tomara que Rod é liso. A gente colocou uma internet boa aqui em casa, né? Mas se a internet do oponente não... Não for legal, de nada adianta, né? De nada adianta. Aí, o Naigolã subiu pra... Level 35. Subimos três pontinhos aí. 6.600 pontos aí. Primeira vitória. Um olheiro de três estrelas. Tomara que eu tenha que... Tá masquerando, pô. 2.920 GP. Tá bom. Vamos lá pro segundo jogo. Procurar o adversário. Aí, primeira vitória garantida. Agora a gente joga por um empate, galera. A gente joga por um empate aí pra... Conseguir os 10.000 GPs aí. Galera, acho que eu vou dar uma cortada no vídeo. Vamos ver se vai aparecer adversário aqui agora. Vai ou não? Vou dar uma cortada aqui pra ele não ficar muito... Mais grande do que... Maior, né? Mais grande existe. Maior do que ele já tá, já. Vamos ver se a gente já consegue matar já nessa segunda partida aqui. Olha aí, galera. Encontramos nosso segundo adversário aí. É o... Two Brothers 99. Tá um nome estranho, bicho. Que viva o futebol. Pô, o cara é gringo, mano. O cara é gringo. 66% de vitórias aqui. 1.243 partidas. O cara é de Bahia Blanca, na Argentina. 3.396 de level de time. Vai ser uma delícia jogar com esse cara aqui, viu? Eu vou jogar de azul ou de preto. Jogar de preto. Vixe, o Mascherano veio zoado. O Poroa. Dembélé, né? Golam, Messi. Bale. Cavani. Vamos de Cavani agora, velho. Deixa eu ver as H dele. Ramos, Pepe e Puyol. Acho que de Cavani dá pra jogar legal. É... Vamos lá, porra. O Messi dele leva os 50, mano. Vamos acertar o pivote contra-ataque aqui. O Messi. Jogadores que atacam aqui, vai subir o Cavani, o Ronaldo e o Ramos. Pronto. E vamos pro jogo, seja o que Deus quiser aí. O time do cara é bem superior ao nosso aí. Mas vamos tentar vencer mesmo assim, né? Vamos tentar pelo menos o empate aí pra ganhar os GPs aí, né, galera? Vamos lá. Aqui quem fala é o Milton Leite. O cara do Borussia. Sinal, Iduna Park. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Alô, amigo do futebol. Estamos próximos do horário do jogo. Sérgio Ramos já. Ganhou ali e o Messi já perdeu. Ibrahimovic. Meteu a bola pro cara correr. Ih, rapaz. Batida pra fora. Essa passou pertinho do Jardim. O Ronaldo chutou ali, bonito. Primeira oportunidade de gol da partida foi dele. Essa missão vai ser acerta o final. O Ibrahimovic fez o pivô ali. O Chano bateu ali a bola. Ainda bem que foi pra fora. Boa, Cavani. Caramba, o Bale tá marcando o Ronaldo aqui. Subiu que ele... Isso. Isso. Pra passar aqui o Brasil. Isso. O louco, a bola bateu no zagueiro dele ali. Tá certo, tá certo pelo chão. Ficou na defesa. Olha só que bola enfiada pelo ar. Bola no Ibra. Parabéns. Não é fácil perder um gol tão feito como esse. E dá dura pro goleiro. Eles estão batendo até tiro de meta em gol. Boa, Bonucci. Isso. Ele chegou no carrinho. Dava a impressão que o juiz poderia marcar a falta. Fez o passe por entre os zagueiros. Vamos, Dembélé. Ganha, Dembélé, meu filho. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Agora é com o Ibra Imovich. Que bolaça. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa é só. Gostei, gostei dessa bonificada por baixo. Tentou cruzar ali pro Ibra, ainda bem que eu tava ligado, mano. Se ela tivesse chegado, você fez uma belíssima jogada, mas não deu. Boa. A tentativa era boa, né? O Bale, como é que você perde pro Puyol assim, mano? Essa é a segunda lá pra frente. A defesa está muito bem montada. Vai ser difícil de acelerar por ali. Isso. É uma bola pro cavalo. Apesar de ser com o gringo, mano, tá rodando um pouquinho mais liso que a outra partida. Contra o outro maluco que era aqui de Campinas, aqui do lado. Nossa, cruzou é gol. Se cruzar é gol. Boa, Ramos. Chuta. Isso. Isso. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. A defesa do Neuer ali. Não, jogo pegado, galera. Jogo disputado. Sobe. Caramba, Alaba. Desviou o gol. Pô, cabeceou o vento, mano. O que que é isso? Olha, a bola tá na cabeça dele, mano. Está aberto o placar. Quando a defesa dava a impressão de ter tudo dominado, ele conseguiu fazer o gol. Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol. O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha, só um buraco. 1x0 aí pro amigo. Tomamos um gol aí do escanteio. Acho que ele já tem a jogada que ele faz ali, que ele já tá acostumado. Com certeza, porque ele meteu a curva certinha ali pro... Puiu. Não deixa, mano. Vou apresentar isso pra eles. Messi. Cavani. Vamos, Messi. Isso, Messi. Caramba, mano. Como pode o Puiu ser mais rápido que o Messi? Vai tentar levar o time pro ataque, hein? Agora é com o meio. Olhou e cortou essa bola. Ibrahimovic. Tá certo, tá certo. Pelo chão, dificulta a defesa. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Bom, foi bom o trabalho. Muito bom. Meu Deus do céu. A Lábana tá ganhando uma no alto, mano. Que foi ruim. Dava até o técnico e o massagista dentro da área. Eles perderam o gol. Ótimo. Olha. Isso. Olha, mano. O cara ganha todas, velho. E eu mandou a bola pra frente. Ibrahimovic. Em Belém. Iniesta. Jogou ela pro meio da área. Um lançamento cumprido. Impedido, Messi. Pedido. Impedido. Olha, citave impedido. Oh, meu Deus. O tensão, viu? Qualquer decisão do bandeirinha é discutível e dá pra entender se ele errou. Vem aqui no Cristiano. Olha, eu beio ganhando o Cristiano no alto, velho. Sensacional passo. Vem coisa boa por aí. Isso. Dá o gol pra ele. Caramba, meu. Sobe a Lava. Isso. Mano, esse Puyol é muito chato, cara. Que zagueiro chato, meu. O cara ganha todas. Nossa, que chato, velho. Chegou e cortou. Alaba. Um passe rasteirinho. Beleza. Nossa, fim do primeiro tempo. Que cara chato, mano. Olha, não dei um chute ao gol. Que nojo. Peraí, deixa eu mudar o negócio aqui. O Messi de pivô nesse jogo aqui no outro funcionou. Esse aqui não tá funcionando de nada, velho. Tô que tirando o Ronaldo, pronto. Vamos lá. Isso. Que beleza. Que jogada mal feita. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Messi. Mandou a bomba da Lava. Boa, meu garoto. Eles estavam atrás do placar. Cavani. Ah, agora sim. Finalmente, hein. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. E o empate tá dando a lógica. Sabemos. Ai, 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 cruzou, velho. Ele cruzou, mano. Ele me cruzou, cara. Ele já fez um gol de cabeça e agora me cruzou, mano. Alaba, não pensou. Depois que eu começar a cruzar, eu não quero ver choro, hein. Pode deixar o jogador com um chute tão potente como ele. Eu não quero ver ninguém chorando, hein. Deve ter tido o dedo e bronca do técnico no intervalo. É porque eles voltaram de outra maneira pra segunda etapa. Mano, time chato, velho. Time cardilho desse maluco, velho. Messi. Abriu tudo. Na direita. Isso. Aqui. Isso. Passar pelo chão dificulta a defesa. Isso. Messi. Vamos pra dentro, então. Isso. Isso. Ah, mano. Esse é a turê, velho. Se ele já sentado, o passe poderia ter saído alguma coisa melhor. O que pode, cara. A intenção foi ótima, mas na prática... Messi. Bem. Aperta. Isso, garoto. Olha que lançamento ele fez. Dembélé. Caramba, esse Dembélé não tá fazendo nada também, hein. Arriscou. Olha a chão. Isso. Espetacular a defesa do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Turê. Mandou direto para o lado da frente. Bateu pra frente. Foi bem na defesa. Foi muito bem. A bail. Ganha, bail. A bail. Caramba. Não sei não. Tô achando que esse passe aí tá comprido demais, hein. Ah, não. Ganha de drible. Ele vai pra cima. Que isso. Que isso, mano. Pelo amor de Deus. Que ridículo. Balaba na bola, velho. Nossa, o Balaba tá bugado esse jogo, mano. Esse é o goleiro adversário. Essa não dava pra perder. Ficou sozinho com o goleiro. Tirou do goleiro e marcou. Categoria e frieza. Não é pra qualquer um, não. Eles conseguiram o gol. Nossa, mano, que chato, velho. Opa, golaço. Bola dele, mano. Bola dele, mano. Toda vez é o Alaba que tá na bola, velho. Toda vez, cara. Olha lá. De novo, mano. Os três gols, falha da Alaba. Meu Deus. O cruzamento foi excelente. Ele aproveitou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a fieza do cara dele. Bateu. Vamos. 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 Pronto. Tudo igual de novo. Tudo igual nada. Falta um, né? Todos já sabiam que era perigoso. E acabou acontecendo. Falta um. Olha, pode ter deixado qualquer jogador do aniversário. Qualquer não, mas a maioria deles. Mas o único que não podia ter deixado... Isso. É quem fez o gol. Andar. Isso. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora pra buscar o empate. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Pode entrar, Ronaldo. Nossa, escanteio bom. Escanteio bom. Tem que mandar a bola lá na frente. Aí não. Bem, Messi. Aqui. Fez o passe por entre os zagueiros. Iniesta. Não, 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 não. Isso é... Não, caramba! Espectacular, Ronaldo. Ronaldo foi oportunista e aproveitou a bola. Coisa, tá tudo errado, meu. O goleirão, se não dá pra encaixar, pelo menos, sei lá, joga pra estanteio, né? É, galera. Acho que vai pro terceiro jogo mesmo, viu? Dois gols na frente. Estou achando que vai pro terceiro jogo. Pô, que zica, velho. Pelo amor de Deus. Mas o amigo joga muito também. Tem que reconhecer os méritos dele aí que, pô, joga bem, né? Já sabe jogar. Mas olha isso, mano. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus, cara. Gostei, gostei desse passe. Ele até que pensou bem na jogada, mas a execução não foi boa, não. Dá pra dizer que ele teve azar, né? Teve visão de jogo, mas voltou a acertar o passe. Outro escanteio. Outro escanteio, outro gol, né? Vou sair com o Neuer aqui pra ver se ele intercepta. E nesta, recua a bola e vai começar tudo de novo. A Lava pegou de voleio, mas não adiantou nada. Pegar um voleio desse jeito não é pra qualquer um, não. Sobe, caba aí. 89, galera. Já era, hein? 4 minutos de acréscimo aí. Vamos, Ronaldo, vamos, Ronaldo, vamos, Ronaldo. Aí o goleiro dele pega. Chegou pra isolar a bola, que tava passeando ali pela defesa. Fim de jogo, galera. Perdemos pra Argentina aí. 4 a 2. Caramba, que zica, galera. Que zica, mano. Pô, joguei mal também, né, galera? Olha aí, ele deu 17 chute ao gol. Meu Deus do céu. Ele se perdeu mesmo. Não adianta quando o cara merece ganhar. Não tem jeito, mano. Vai ter que ir pro terceiro jogo, galera. Vamos tentar aí. Pô, o Dembélé não jogou nada hoje, viu? Nem Dembélé, nem o Seu Alaba. Aí, 5 vitórias seguidas, meu amigo, aí. Vamos pro terceiro jogo, né? Ainda brigamos por um empate aí pra conseguir um empresário. Empresário não, 10 mil GP. Não tem empresário, caramba. Ele tem que renovar o contrato desses... Pernas de pau, velho. Vamos lá. Ganhamos uma, perdemos outra. Vamos lá. Vamos procurar o terceiro adversário aqui. Vou dar uma cortada, galera, pra não ficar maior do que já tá. Nem queria ter ido pro terceiro jogo. Queria ter matado no segundo logo, mas infelizmente não deu. Vou cortar aqui. Na hora que achar o adversário, eu volto. Olha aí, galera. Encontramos o adversário aqui. Pô, agora eu não sei se é gringo esse maluco, mano. Tô falando que é de Burnham Off, na Inglaterra. Caramba, mano. Deus do céu, hein? Tô gravando esse vídeo no sábado. Como tem gringo, cara? James Sainz. Time preferido é o Tottenham. Tomara, mano. Que rode direito, viu? Masquerano, Negolam, Messi. Cavani. Vou começar com o Diego Costa nesse jogo aqui. Começar com o Diego Costa. Pivô de contra-ataque aqui é o Messi. Pra não cansar. Vou pôr o Messi um pouquinho mais aqui, aproximado aqui com o Bale. Negolam. Beleza, vamos pro jogo. Terceiro jogo. Terceiro jogo aí da Copa do Desafio Online. Primeiro ganhamos. Segundo perdemos. Vamos tentar aí ganhar o terceiro jogo aí. Pelo menos empatar, né? Mínimo empatar. Olha lá, Pés Vício Arena. Jogo em casa. Vamos lá. Vamos lá. Masquerando, carrega a bola. Costa tá livre ali. Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa, enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo. Chegando o Ronaldo pra fora. Chegamos trocando o passe ali. Já tava certo, mas a cabeçada é errada. Estava até o técnico e o massagista dentro da área e eles perderam o gol. Pode. Vamos lá, vamos marcar. Uma chance já foi perdida. O caminho é breve. Boa, Bonucci. Não sei não, tô achando que esse passe aí tá com medo demais, hein? Isso. Dá no gol, Costa. Dá no gol, Costa. Dá no gol, Ronaldo. Bolaço! No rebote de primeira ali o Cristiano bateu. Ele fez ali 1x0 ali o placar. Pra ver que ele toca bem a bola atrás ali. A gente tem que fechar. Aí o perigo, mano. O perigo é aqui. Boa, né, Golã? Boa, né, Golã? Tem que mandar a bola lá na vez, Caidão. Muito bem, a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. O que que eu fiz? O que que eu fiz, mano? Vamos encostar, vamos encostar, vamos encostar, vamos encostar. Vamos bem, vamos bem. Aperta, fi. Boa, garoto. Ele vai bater o lateral. Vem, ganha a Messi. Masquerano. Agora é com o Messi. Que jogada do Messi, amigo. Que jogada do Messi, amigo. Entrou na área dele ali, voltou pra trás pro Ronaldo, tava livre. Boa. 2x0. Ah, sai, goleiro. Pega a bola, mano. Vai dar escanteio pro cara pra quê, velho? Você pode ficar mais tranquilo, mas não pode ficar mais relaxado. Arquiteto, bateu o escanteio curto demais. Ele acabou tropeçando por ele. Eita, mano. Olha o gol que eu tomei, velho. Gol do Mertens, cara. O Mertens tem 1,5m. Certo que o cruzamento foi por baixo, mas... Olha aí. Será que vai deixar ver o replay? Ó. O Mertens tava também em cima do Masquerano, que não é muito alto, né? Tá justificável esse gol, hein? Hum, Messi. Alves. Meteu o bico lá pra frente. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu pra fazer mais nada. Boa bola pro Veio. Ih, o Mertens tá impedido? Tá nada. Eu tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Arquiteto. Meteu o bico nela. Laca o Veio. Opa, falta. Juiz apita, tiro livre direto. Paltinho ali. O cartão amarelo ficou até barato, hein? Poderia ter sido o vermelho. Que boa metida na ponta, hein? Está lá na área. Muito na frente do penúltimo homem da defesa. Portanto, impedimento. Pode subir, costa. Isso. O louco, mano. Acabeçou o vento de novo. O jogo tá mais tranquilo do que os dois anteriores aí. Rodando bem o jogo. Mas nada ganho ainda, galera. Nada ganho. Nada ganho. Desse jeito, facilita pra defesa. Mandou de longe pra área. De bala. Chiellini. Chega com tudo e recupera a bola. O Napoli. Tá se complicando. A bola tá queimando no pé de todo mundo. Costa. Hum, Costa. Quase achou a tabela ali com o Messi, velho. Que bolaça. Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Mandar lá no Cristiano Ronaldo. Que bola. Que bola. Tá acontecendo uma boa jogada. Difícil entrar pelo meio na defesa do rapaz. Nossa, olha o buraco que eu deixei aqui, velho. Boa, Neuer. Boa, Neuer. Subiu a lava ali. Cruzamento oporoso agora, hein. Que beleza. Melhor esquecer. Vem, Messi. Agora é com o Messi. Foi dali mesmo. Lá pra dentro do Messi. Vou acabar logo o primeiro tempo aqui. Fez um passe por entre os zagueiros. Mertens. Boa, Neuer. Não há pressão aí no final do primeiro tempo. Fino do primeiro tempo aí. 3x1. Todo mundo bem. Vamos no segundo tempo. Nada ganha ainda, galera. Mas como jogamos pelo empate aí, tá confortável a nossa situação no segundo tempo aí. Deixa ele rodar aí atrás. O resultado é nosso mesmo. Boa bola, filho. Boa bola. Subiu o Cristiano. Boa. Tocando a bola aí atrás, amigo. Se ficar tocando a bola aí atrás, você vai tomar um gol atrás do outro. Tocando a bola aí atrás, eu tomo o outro aí do outro, amigo. Tava atento ali pra pegar o rebote do goleiro. Esse cara é oportunista. No momento que a bola pintou na área, ele saiu pra braço. Meio, costa. Boa bola pro costa, goleiro. Laço! Laço, amigo. 5x1. Ih, puxou o cabo. Puxou o cabo. Ou derrubou, né? Acho que puxou o cabo. Vamos ver. Vamos esperar ver aqui o que vai acontecer. Eu acho que ele puxou o cabo. Puxar o cabo é melhor. Pelo menos o jogador não cansa. Eu não gasto contrato. E ainda pego os pontos ainda. Essa partida será abandonada porque a comunicação foi interrompida. Boa. Os jogadores ganharam a pontuação aí. Beleza. Não tá aí. Ele puxou o cabo mesmo aí. Ganhamos. 3.520 GP. Que miséria, hein, Konami? Ave. Aí ganhamos 10.000 GP. Tá bom. Não vai vencer o contrato de ninguém. Tá aí. Ganhamos a copa. 102.000 GP. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou rodar duas roletas e encerrar o vídeo, beleza? Vamos lá no... No empresário da semana lá. World Stars, né? World Stars. Jogadores com o overall 80 pra cima. Aí, ó. Tem 42 bolas pretas, mano. Bem que eu podia tirar pelo menos uma, né? Eu tirei uma na live aí, o Calerron. Na última live nossa aí. Vamos lá, vamos lá. 102.000 GP. Vou gastar... 30.000 nesse empresário, vai. Vamos lá. Gostar 30.000. Já apertei. Apertei e veio dourada. Faz uma graça, pelo menos. Isso. Boa, boa. É o Ticharito. Ticharito Hernandes. Javier Hernandes. Bom jogador, galera. Bom jogador aí. Eu verá 84. Bom jogador. Gosto dele. Beleza. Já tiramos um bom jogador aí. Vamos lá. Mais uma aí. Já apertei de novo. Um, passou a preta. Um, outra preta. Boa, galera. Bola preta. Bola preta. Fez uma graça ali. Quem que é? É o Pianic. Pianic aí. Meia de ligação da Juventus. Ótimo jogador, galera. Ele tem um passe, um drible, um chute muito bom. Aí, ó. Chute colocado 92. Ó, controle de bola 89. Passe rasteiro 89. Passe alto 89. Tá bom. Tá bom. Beleza. Pianic aí, é o nome da fera. Vamos rodar a última aí, galera. Beleza. Vem uma bola preta. Pelo menos tá bom demais. Eu gosto do Pianic, cara. Vai entrar no lugar do Dembélé lá no meu elenco. Vai rodar a bola dourada. Bola dourada aí pra encerrar a live aí. Não fez nem graça. Pra encerrar... Javi Martínez, cara. Esse cara não é ruim, não, hein? Ele tem um bom chute. Isso aí, ó. Impulsão 87. Contato físico 86. Velocidade 85. Habilidade 83. Ainda tem cartinha de toque de calcanhar cabeçado e finalização acrobática. Também não é de se jogar fora, não, galera. Então tá aí. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí. Espero que tenham gostado aí. Ganhamos a Copa do Desafio Online aí. Conseguimos tirar uma bola preta no Ball Open. E se gostou, não esquece de deixar aquele like maroto. Se inscrever no canal se não é inscrito. E tamo junto, galera. Até o próximo vídeo aí. Um abraço. Valeu. Falou. 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 Falou.